Júlio César Eu já vi boi perigoso na arena fazer regaço Em menos de dois segundos mandaram o peão pro espaço A fúria do soberano, o ódio do boi palhaço A história de catipau que torou o pescoço no laço Laçando o boi ventania, um boi pra lá de endomar E no meio dessas feras conheci o silveirado Mas nenhum deles se vala ao boi que mais se temido Tá pra nascer um peão que grita eu sou campeão No longo do boi bandido O rodopio dessa perna é brudu, é coisa feia Peão que te enfrenta já era, bate com a cara na areia O boi bandido salta de banda, se vira de bruxa é fatal Já vi pião afamar, quebrar a espinha dorsal Pião se borra de medo quando vê esse animal Vai, deixa pra... Abriu, abriu, abriu a ponteira, nem louvou Jogou o peão pra cima, pegou pelo colete É touro o bandido, máquina O rodopio dessa perna é brudu, é coisa feia Peão que te enfrenta já era, bate com a cara na areia Foi bandido, salta de banda, se vira de bruxa é fatal Já vi pião afamado, quebrar a espinha dorsal Pião se borra de medo, o povo é esse animal O rodopio dessa terra, que é bruto, é coisa feia Pião que te enfrentar já era, bate com a cara na areia Foi bandido, salta de banda, se vira de bruxa é fatal Já vi pião afamado, quebrar a espinha dorsal Pião se borra de medo, o povo é esse animal Segura, Juliano César! Nessa longa estrada da vida, vou morrer e não posso parar A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minhas estradas E o cansaço me molhou Minhas listas se esclareceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minhas estradas E o cansaço me iluminou Minhas listas se esclareceram E o final da corrida chegou Mas vem verga, mas não quebra Mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai Mas é brava e bom de cama E bobo, mas não tem nada Só a cara de coitado Mas se finge de leitão Pra poder mamar deitado Osso duro de ruê Somos nós aqui do mato Tomando caixota pura Tomando o ovo de pato Capinando a nossa roça Contando o boi, mas é nada Mas não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Mas vem verga, mas não quebra Mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai Mas é brava e bom de cama E bobo, mas não tem nada Só a cara de coitado Mas se finge de leitão Pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa E arrepia no balão Mulher bonita e gostosa Mas ganha de montão Onde tem maldade de aula E catira, mas tá no meio Mas não liga pra dinheiro Mas já tá com o saco cheio Mas em verga, mas não quebra Mas chacalha e não derrama Mas balança, mas não cai Mas é brava e bom de cama E bobo, mas não tem nada Só a cara de coitado Mas se finge de leitão Pra poder mamar de coitado Pra poder mamar deitado Mas se finge de leitão Mas se finge de leitão Mas se finge de leitão Pra poder mamar de coitado Pra poder mamar de coitado Mas se finge de leitão Pra poder mamar de coitado Estando pra minha terra eu renasci Dos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola finada e na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira, mate o perfume Eu fui espontado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de rolar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o arvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas e os desatinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvir sabia cantando e a juridinho E a felicidade de um bem que vi Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira, mate o perfume Eu fui espontado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de rolar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o arvalho da noite deste meu lugar Dizem que quem tem padrinho Não morre pagão, né? Ben Sargino e Gelo! Ben Sargino e Gelo! Ben Sargino e Gelo! Tô caindo fora dela Vou meter pinga na goela Desta vez não vou, não Vou mostrar pra essa mangrela Que mulher brava igual ela O que merece é solidão Eu tomava os petalecos Quando vinha do boteco Ainda dormia no chão Fazia que quebrava a casa Não calava a matraca Nem fazia o trem que é bom 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 E quando a mulher não faz o trem que é bom É um problema, né? Ah, mulherzinha custosa! Um dia eu cheguei mamado Não fazia o trem que é bom Não fazia o trem que é bom Só que agora, agora minha vida mudou Eu arrumei o mulherão, rapaz Chega lá, Marcelinho! Mas agora é diferente Arrumei o mulherão Gosta de moda, de viola Toma pinga com limão Chega em casa é só carinho Viu abraços e beijinhos Mais gostoso o trem que é bom 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 Segundo! Só que agora é diferente, arrumei um mulherão Bota de moda, de viola e toma pinta com limão Chego em casa e tocaria, mil abraços e beijinhos Faz gostoso, trinque é bom Faz gostoso, trinque é bom Alô, Campo Grande Alô, Campo Grande Seu jeito triste está me dizendo E de paixão você está sofrendo Mas não adianta ficar esperando Alguém que um dia te deixou chorando Venha comigo, estou te mostrando Que a noite apenas está começando Dá um sorriso e enxugar o teu branco E dá uma chance que eu te quero tanto Se vai, se vai, o amor se vai E a gente pensa que perdeu a vida Se vai, se vai, o amor se vai E até parece que o mundo termina Eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira Eu te digo que é mentira Segura na palma da luz Alô, Carminha E aí, meus erros? Agora é contigo, hein? Me diga, me diga Ele tem cara de mentiroso, tem? Também acho que não Eu te digo que é mentira Vamos rir lá Pobre de quem vive do passado E de lembranças, só de lembranças Não vê que a vida é nesse momento E no futuro é Deus quem manda Então por que ficar perdendo o tempo Com coisas boas que se vão com o vento Vamos sair em busca de aventura E a dor do amor, o amor se vai Se vai, se vai, o amor se vai E a gente pensa que perdeu a vida Se vai, se vai, o amor se vai E até parece que o mundo termina Se vai, se vai, o amor se vai E a gente pensa que perdeu a vida Se vai, se vai, o amor se vai E até parece que o mundo termina Eu te digo que é mentira 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 Mas eu te digo que é mentira Segura São Paulo Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Sabado e gostoso demais O amor é um frato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manjoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manjoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Zenar nem do que é meu Cuidar nem do meu cavalo Que o final do pai me deu Oh, meu cachorro O meu cachorro candeiro Meu canoinho brigador Minha velha espinada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro 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 47 Esse ami Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela dá tá Mas se eu for mal Nós estudo Vou deixar tudo De volto pra lá Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro, não esqueça de avisar Oi, caminheiro 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 Oi, caminhar Oi, caminheiro Oi, caminheiro Eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Salve, boa, 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 boa Obrigada Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele me ter de preso Muitas vezes imaginava Se eu abombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Bom dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Camarindo pra cantar Camarindo pra cantar No seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando em par de acero E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada E o romper da alvorada Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão E eu a perdoeia E eu a perdoei Pra não ver ela chorar Quando a gente ama É lindo Perdoar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone Ela se entregou Ela diz que vem E eu vou me esperar Pelo telefone E não dá pra te amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Olharam a coisa mais linda Que Deus tem pro mundo Mas quando chora de amor Aí eu vou virar Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Eu viajava pela estrada Eu viajava pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrão te atocando Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino eu não avistei Abrei do meu cavalo Abrei do meu cavalo No meu ranchinho O merachão Vi uma mulher chorando E saber qual a razão Boiadeiro veio tá E vejo a cruz do estradão Quem matou o meu fininho Foi o morro sem coração Lá pras bandas de ouro fininho Levando o gado seu vate Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me o aviado A cruzinha do estradão O pensamento não sai Eu já fiz um juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu precise ir atrás Desse pedaço de chão Begando o meu morro mais Lá, 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 lá Pampu mais, pampu mais, pampu mais Mulher, melhor Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais, mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais, mulher, melhor Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais, mulher, melhor O gemido da sanfona No pisado do forró Meu coração tá sem dona E quanto mais, mulher, melhor Onde tem rabo de saia Eu me enrolo com nó Não sou de fugir da raia E quanto mais, mulher, pior Quanto mais, quanto mais, quanto mais, mulher, pior Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais, mulher, pior Quanto mais, quanto mais, quanto mais, mulher, pior Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais, mulher, pior Gosto de uma farra boa Começo a radrenalina Com o cheiro na coroa E o amasso na menina Mulherada é meu vício Amanhã só tô pó Eu ainda morro disso E quanto mais mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais mulher, melhor Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais mulher, melhor Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais mulher, melhor Gosto de uma farra boa Meço a adrenalina Com o cheiro na coroa E o amasso na menina Mulherada é meu vício Amanhã só tô pó Eu ainda morro disso E quanto mais mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais mulher, melhor Quanto mais eu quero, eu quero Quanto mais mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais mulher, melhor Quanto mais, quanto mais Quanto mais mulher é pior Quanto mais mulher é pior Quanto mais mulher é pior Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor, sim, eu quero ver todo mundo mais Lá vai o meu amor, sim, tá bonito demais Remando, remando Remando no barril, simbora Remando, remando Remando trabalhando, eu quero ver todo mundo Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho, tá bonito demais Remando, remando Remando no barquinho, querido Remando, remando Remando no barquinho, eu quero ver mais uma vez Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho, meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu tô com saudade Eu tô com saudade, eu tô com saudade Eu tô com saudade, eu tô com saudade Que lindo, pãe, 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 pãe Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá E lá vai o meu amor Quero ver todo mundo cantando bem alto agora, vamos lá, vai Aí meu amor, lá vai teu amorzinho Remando, remando, remando no taquinho Remando, remando, remando no garquinho Não há quem não tenha paixão de um amor que foi embora Não há quem se dá saudade, não há coração que não chora Eu vou fazendo um pedido pra mim, parei que te levou É que eu tô com saudade, eu quero ouvir Eu tô, eu tô Remando, 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 remando Pega a bala, segura, traz o meu amor pra cá Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura, traz o meu amor pra cá Gente, sucesso todo o Brasil Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor, tome amor Tanto tempo sem te ver O meu dia sem você Tá tão vazio Tô tentando aceitar Toda noite sem te amar Bastante frio Por que não me telefona Quero ouvir a sua voz Fala quem tá me ama Essa distância entre nós Que não dá mais pra aguentar Viver longe de mim Não, 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 não Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar Com o jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor O que cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor E o meu peito Esse coração que agora já não quer mais lhe deixar Pois passa só a gente se encontrar E tome amor, tome amor Tome amor No meu peito Não sei nem explicar Como tudo começou Como tudo começou No meio da multidão O teu olhar O teu jeito me parou Já tentei, já fiz de tudo Mas não deu Pra fugir desse amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais lhe deixar Pois passa só a gente se encontrar E tome amor, tome amor Tome amor Porque cada vez que a gente se encontra é bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor, tome amor No meu peito Esse coração que agora já não quer mais lhe deixar Pois passa só a gente se encontrar E tome amor, tome amor 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 Tome amor